Tem programa aí que o povo diz que é amigo. Que amigo que nada. Amigo mesmo, garotinho, aquele que jogou bola junto. Já disputou títulos e ralou muito. E é por isso que aqui somos muito mais que amigos. Nós somos baita amigos. Comigo, com o Ronaldo Giovanelli, com o Carecone, o grande Carecone, que jogou com o Maradona, mas não jogou comigo. O nosso querido Veloso, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Até o José Aladio, um dos grandes narradores deste país. Todas as segundas no Bande Sport. Bom, falar do meu amigo Neto é muito fácil. Um menino que já nasceu gordo, muita dificuldade, pena de pau. O Careca, fez gol em mim? Eu não me lembro não, é muito fraco. O Ronaldo já tomou tanto frango histórico que é difícil lembrar qual foi o pior. O Neto, eu já peguei pênalti no dia do aniversário dele. Tão de brincadeira, né? Tamo bem de amigos, hein? É nóis! É baita amigos! E no teu José, vocês não vão falar nada não, que ele foi goleiro de pimbolim? Bem amigo do Bande Sport. Vou explicar uma coisinha pra vocês. Bem é algo praticado por quem é bom. Agora baita é praticado por quem é ótimo garotinho, ó. E é por isso que aqui vocês vão ver os baita amigos. Comigo, com o Ronaldo Giovanelli, com o Carecone, o grande Carecone, que jogou com o Maradona, mas não jogou comigo. O nosso querido Veloso, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Até o José Aladio, um dos grandes narradores deste país. Todas as segundas no Bande Sport.